Porra do caralho. E você vê o tanto que isso é foda que todo mundo te chamou. As pessoas estão querendo mostrar isso. Isso é legal demais, mano. Ontem você tava no D. Lopes, aí você tava no Rafinha, aí veio pra cá, amanhã vai gravar com o Júlio. É. Mano, olha que da hora, né, velho? Já foi no flow. Sim, cara, isso é um bagulho que eu não... Eu tento não ficar absorvendo tanto, mas assim, eu tô muito feliz, mano, que a galera tá me reconhecendo, sabe? Porque, mano, quando a gente começa a fazer conteúdo e aí a gente dá lá nossas mil views, E eu entendo todo mundo que faz conteúdo e dá mil views e fica assim, eu acho que eu nunca vou conseguir, mano. Consegue, mano. Consegue, mano. Tu tem que fazer o bagulho, tipo assim, de coração. Esse bagulho tá te fazendo rir. A primeira coisa é ver, assim, tô falando de comédia, né? Porque tem outros tipos de conteúdo, mas tipo, essa parada, tu tá com tesão. Tu, quando tu vê, tu acha foda, mas tu tem que ser sincero consigo mesmo. E é que não é foda porque tá com uma câmera que tá desfocada no fundo. Você entendi o que você quer dizer. É, é foda porque é aquilo que você queria ver, você tá produzindo. E aí você fala assim, porra, aí eu tô conseguindo produzir o que eu queria assistir. Foda-se que tá dando 500 views, foda-se que tá dando mil, mano. Eu sei que a gente precisa de grana, a gente precisa trabalhar. A gente trabalha com o que, às vezes, até a gente não gosta, infelizmente, dependendo da situação. Mas faz em paralelo isso como hobby, mas não coloca também uma expectativa de que isso vai mudar a tua vida. Óbvio que a gente tem que dedicar, mas tipo, isso é uma parada que eu vou fazer porque eu quero fazer. Porque eu vou mostrar pros meus amigos, eles vão achar maneiro. É um conteúdo que tá legal. Eu acredito. E você só faz, mano. Porque, mano, se você gosta de coração, alguém vai gostar também, tá ligado? Vai ter alguém que vai se identificar com essa merda, mano. Mano, é muito foda. É muito foda porque eu viciei a Rafaela nos vídeos do Defante. Foi? Pra caralho, mano. Mas é porque quando alguém te assiste... É difícil não gostar. É um humor diferente, mas é um humor tipo, mano... Mas é um humor que eu mais gosto, mano. É, eu também. É um humor pra você rir, mano. É um humor bobo. Sabe o humor bobo? Porque às vezes eu acho que as pessoas hoje em dia querem fazer humor pra lacrar, pra passar uma visão. Não, você vai no canal dele, mano... É pra relaxar. Que bobeira da hora, tá ligado? Que bagulho bobo, que bagulho legal. É isso que você passa, entendeu? Então hoje eu tava me cagando de rir, mas eu tava rindo na sua bobeira. Sabe aquele humor bobo? Aquele humor... Só a bobeira pela bobeira. É isso. Só a bobeira pela bobeira. E falta muito disso. Falta muito esse humor bobo. Tipo, mano, foda-se a mensagem. É isso. Ah, um velho ficou louco, feou o dedo no contraficante. É isso. Maravilhoso. Encerrou. Humor inteligente. Inteligência no humor. Eu fico assim, caralho. Não, cara. Só quero rir, mano. Não quero entender qual foi o... Ai, não. Mas assim, não criticando, tá? Tipo assim, tem público pra isso. As pessoas que gostam. Eu, Diogo, não gosto, mano. Eu fico tipo assim, caralho. Eu vou ter que entender o contexto social que tá sendo dito. Uma piada. Porra, a piada é assim, ó, mano. O Pinto virou, falou, pio. Ai, o outro Pinto falou, pio. Ai, chegou um pato e falou, quenque. Ai, o Pinto, caralho, maluco mudando de assunto, brother. Ah, que ela foi. Ele é tão filho da puta que ele faz a piada. Já pega o copinho e já... Podem rir. E aí? Pronto, fiz o meu... Ah, 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 ah.